Tá na hora do show DJ David, pra cima! Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora Você quis ir embora, agora implora minha moral Se tu fosse milgrau não era ex, era tu Se tu fosse milgrau não era ex, era tu Piuí, tic tac, novinha, fica a vontade Pode sentar gostosinho na camisa de chocolate Piuí, tic tac, novinha, fica a vontade Pode sentar gostosinho na camisa de chocolate Pode empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Equipe massa original, os caçadores também dão por ali Quem gosta de uma sacanagem, pode empurrar gostoso Vai doidando e toma, toma, caqueado Vai doidando e toma, 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 toma Vai doidando que já deixa o bagulho, fica doido Tecnomachine Vai! Au! 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 Curado, coutinho, coutinho! Essa mulher só quer me dar Ela é um pentelho, não para de ligar Se eu tô no top, ela liga em mão Diz aí de mim, que eu quero é curtição Tchau senhor, 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 senhor Tecnomachim Chega junto meu amor Que o Bob já chegou E a festa já vai começar Com essa família é pressão Mora no meu coração O nome dela é família Joga-mo-cretá 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 Eu tô afim de endoidar Eu tô afim de endoidar Vai! E doida tudo! O GDS, toma, toma, toma Equipe massa original, tá ali comigo, vai E o bagulho doida Não vai pressão, vai, toca, toca Put your fucking hand up, hand up O só que estendo já já o bagulho fica doido Já já tem a chavada, vai Olha os caçadores do rock, tá ali comigo, vambora Impressão, o detona, o detona Put your fucking hand up O tá só aquecendo, o chevete, vai, vai O já já tem áudio e o bagulho fica doido Família Sondré O tá aqui do ladinho O tá com pressão, vem Vai Tá querendo, hein Galera da segunda pó Galera da segunda pó Galera da segunda pó Galera da segunda pó A tu quer Vem consigo até a galera Toma, toma, toma Vai, vem E doida, e doida, e doida, e doida Gabo, gabo, que foi o bagulho dançou E aí? Você vacilou Vai colher tudo que plantou Os irmãos metralha Os irmãos metralhar Carregando Tá só aquecendo E já já o bagulho fica doido Não toca pressão, mais uma, bora Espera aí, ou mais uma vez Ou mais uma vez que eu não juntei e foi nada Bora, bora Vai E o bagulho Põe a mãozinha pra cima e grita E joga E joga E joga E o estremece Carro doido E o bagulho E o bagulho Espera aí Vai somar E aí Não mais aí E não quero mais você Vai procurar um outro amor Ah, vocês tão querendo, né Toma E aí Não tá só começando, mano Já já o bagulho O bagulho O bagulho Lá vem Lá vem E o pressão vai endoidado Já Não para, não 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 Tá só começando Deixa rolar Toma, toma Eu vi E o bagulho E o bagulho Doido Amor Não para, não Na curtição E o bagulho 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 Desse jeito você me deixa louca Botando a tampa toda na minha boca Eu sei que você gosta Eu chupo ela toda Só eu não tenho Tão louca O GTS O GTS Também tá aqui comigo O tá no carro doido O tá no R som Então tá tudo ok Né bora 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 Vai Vai noidando tudo E aí Sinto saudade de tudo Mas só que não dá mais Tento te esquecer Mas tudo me faz lembrar O que é o Luta aqui comigo O parceiro de velha Agorda Para o monga Quando parece que esqueço Contra a sua Tudo aqui do ladinho Bora Eu preciso dizer a verdade Matar a saudade Toda noite sozinha É meu quarto Sem você ao meu lado Desculpe Outra vez Eu entendo Eu fui o culpado Nossa E aí DJ David Pressão E o bagulho doida Eu te peço perdão Me desculpe Por você sofrer Eu errei Te manchuquei Te fiz chorar Vai sofrer pra lá Girando Girando, girando É o Taisal De tá chegando Girando, girando As mãos pra cima Vai girando Girando, girando Em novinha Vendo embalo E no final da festa Eu te pego no meu Vai Girando, girando É o Taisal Girando, girando Girando, girando Girando, girando Girando, girando É o Taisal E novinha Vendo embalo E no final da festa Eu te pego no meu Calma O bagulho fica doido O bagulho fica doido Vem o bagulho doido Quem faz a garra do águia Quem faz a garra do águia Pega sua presa e dá-lhe a picada Que louco, tio. Nessas bicadas, pás. Calha, bicada, bicada. Equipe Master Original. Calha, bicada. Tá aqui, Douradinho. Tá longe dessa. Calha, bicada, bicada. Bora, mano. E doida, e doida. Toma, toma, toma. E o DJ Dave de pressão. E o rock do pressão. O carro doido tá na área. E o bagulho vai noinando. Vai sentir, eu vou mesmo em doida. Equipe Master Original. Ficar maluco. Também tá aqui, Douradinho. Vou ficar maluco. Os caçadores do xerifão também tá ali. Sem você, amor, eu vou estar perdido. Baby, amor. Já, já o bagulho fica doido. Sou o teu homem e confesso todo dia. E te penso e não canso de te dar amor. Se te faz, eu enlouqueço. Coração bate no peito. Só tu sabes como dar valor. Mas tu és... E aí? Minha rainha. O que tu és, fala pra mim. Porque tu és o meu vício. Meu vício, meu vício, meu vício. Meu vício, meu vício. Tu... Um abenho. Tava no fluxo, aviseu a novinha no grau. Sabe o que ela quer, quer, quer. E sabe o que ela quer. Quer. É. E vai, pega o telefone e abre o TikTok. Ai, ai. Vai, pega o telefone, ó. Abre o TikTok. Mostra pra recolcar da an. Que hoje tu pode. Tá bom, tá bom, tá bom, beleza. Isso, tá bom, tá bom, beleza. Vai, debocha, debocha, debocha. Vai, pega sim. Não, não, para, não, para. Tá bom, tá bom, tá bom, beleza. Tá bom, tá bom, tá bom, beleza. Tá bom, tá bom, tá bom, beleza. Eu tô doido, eu tô muito louco. E aí? Eu tô doido, eu tô muito louco. Comendo cinco piranha na brisa do bozo. Eu tô doido, eu tô muito louco. Eu tô doido. Ai, vai, vai. Prostituto, vagabundo, não vale nada. Peraí. Peraí. Ó, ó. Um e meio, duas horas, elas sobem a rua da mina já querendo putaria. Com a tropa do robô. Com a tropa do robô. Com a tropa do robô. Tu veio porque quis, ninguém te forçou. Já tomou a equipe massa. Tu tá comigo. Tu tá na treta de abate da tropa do robô. Da tropa do robô. E vai na tropa do robô. Vai na tropa do robô. Vai na tropa. Olha o Efraínio e o Thiago. Junto com o Breno e o Júlio. E toda a galera. Bora, John. É a minha equipe massa original do E-Co-E. E-Co-E. O taquei comigo. E o bagulho doido. Ó. 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 Vai. Libera. Vai no caqueado, caqueado, caqueado. Vai no caqueado, caqueado, caqueado. Pode como é que é. Pode como é que faz. Pode como é que é. Pode como é que faz. Sal. 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 Eu tava bem contigo, mas dou melhor agora Você quis ir embora, agora implora minha moral Você quis ir embora, agora implora minha moral Se tu fosse mil grau, não era ex-erato 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 Tchau, 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 tchau Mais aí, esquina show, o bagulho é doido Bagulho é doido, ó Ai, meu Deus, eu tô passando mal Tô me tremendo todo o compassinho Toma, vai! Eu gosto, eu gosto muito disso, isso é muito legal Me tremei o omblinho no passinho Joga o omblinho, sacode o omblinho Joga o omblinho, sacode o omblinho O caqueado toma, toma caqueado Joga o omblinho, sacode o omblinho No passinho dos marginal Como é que tu tá, filha? Tô passando mal, tô passando mal Tô passando mal, tô passando mal Tô passando mal Já já o bagulho fica doido Já 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 Bora! Eu te juro não deu Você me enganou, me deixou trechir E a de 20 não deu Já foi Te dei o céu, a lua, o meu mundo Você só me foi Você me feriu Acabou Acabou Ai, 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 ai Tá só começando Ai, 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 ai Acabou Uma manha de domingo Tocou no celular Havia uma mensagem que dizia assim Apesar dos nossos planos De tudo que vivemos Sinto muito mais de bom Os caçadores também estão por aí Bora, Matheus e Manaus É o homem da mídia Mas deu foragem Homem da mídia, império mil Falei com meu amigo E aí Falendo Falando GDS Família GDS original Tudo que vivemos Que pena acabou Só o amor Olha, o Breno já foi Só o amor esquivou Aê Tu quer É Eu amei Mas não vou Procurar esse amor Tu vai sair Tu vem pro rock do pressão Bora Chega de me entregar A quem Não merece nem mais O meu sorriso Eu amei Mas não tive O mesmo amor Que eu te dei Cheguei no promoter Também tá comigo O gerente Dp7 Vou sair Por a primeira dama Vai Vou lutar Que estou livre Vou falar pra mim Bora E não sou mais de ninguém E aí Coragem E não ligo mais Para o amor Não sou de ninguém Pois com permisso não quero Com nenhum outro amor E só Tu deixa Sem minha fé Tu toca mais uma Bora Fruto da terra Sei que as palavras Se perderam o vento Tu lembra aí Bora E tantas vezes Que mentias Foi difícil Tu creres em mim E o pressão Detona muito o som E não sei que Atropela Chevette Pressão Rock Doido Vai bebê Perdão Paguei E não foi essa minha intenção Por uma noite de aventura Eu vou o tempo Tudo aqui comigo Não vê Que por dentro Me consome tanto amor Que me paguei Por uma noite de aventura Será sim Pai mais uma Não é Te amaria outra vez Se você quiser perguntar Te amaria outra vez Pra você nunca duvidar Te amaria outra vez Como fogo no teu olhar O machista começa a lembrar dele Assim ó O vai O toma O G10 Tipo em massa original Fabrício André Aqui do ladinho Pra todo mundo hoje aqui Um carro doido Bora Entre nós existe amor Que agora se perdeu Você me magoou Desfez os sonhos meus Eu te pedi abrigo Volta aqui amor Vamos conversar Talvez deses que sou louca E é verdade um pouco Mas tem que ver Que você foi embora E me deixou aqui Quando meu coração Ia te amar O mais agora Hoje me sentou tão só DJ David Pressão Acabou com tudo Que eu sonhava Se não fosse essa mulher Você estaria aqui Me manda até o final E hoje nossa domingueira Lá na toca do vale Se não me toca É porque não me quer Eu tenho de pressão Marquinhos Um chique sal De bagulho é doido Chora não Eu só não Vou sentir E aí Eu só não Vou sentir E por que É viver E assim A impressão No coração Mano No coração Toma E o bagulho Vai doidando Toma Toma DJ David Olha os caçadores Do cheiro em fundo Olha Capelinha Não abra sua boca Pra falar de mim Pense no que vai falar por aí Baixa a bola Aprende a amar O mambo Tá se achando Só porque me levou pra cama E da boca pra fora Falou que me Eu não quero mais Por favor Me deixe em paz Pensa que pode fazer comigo O que faz faz outras Eu não sou tão boba Tá em sua boca E saia daqui E amanhã Amanhã você vai ser a Fala pra mim Bora Eu te usei Te iludi Te enganei O pior Do jeito que você fez Eu não Eu te usei Eu te iludi Te enganei O pior Do jeito que você fez Eu não gostei Posturado Bigode fino Só paga Quatro Duzentos Posturado Bigode O bagulho vai noidar agora Quatro Duzentos Quando ele pega Puxa meu cabelo Dá tapa na bunda E joga lá dentro Ai caralho É Fala pra mim Bora M-L Meu marrento Esse é meu marrento M-L Meu marrento Rock do pressão Meu marrento M-L Meu marrento Esse é meu marrento M-L Meu marrento E o bagulho doido Marrento Ela fica de 4 Au 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 Ela quer os Lobo Mau Ela quer os Lobo Mau O eai? O Lobo vai comer Viu o bagulho doida? E se prepara As boiadeiras não dá pra encarar As boiadeiras não dá pra encarar Bota a pingala, chá pra caramba Bota o vermelho, busque não chegar As boiadeiras não dá pra encarar As boiadeiras não dá pra encarar Bota a pingala, chá pra caramba Bota o vermelho, busque não vai chegar Hoje tá embaçada, na galopada Nem oito segundos o penho não aguenta com essa Já já tem algo mix Já já tem a chavada, na galopada Prepara tudo aí Rock do pressão, bebê Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você calmar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo O Kevinho, o Kevinho da equipe massa Meu beijo vai te viciar Começa o drag O taquinho do ladinho Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o peito perfeito pra iludir Investe e respeita Faz eu de pula, pula e senta até acabar o fogo Olha o gravisão do R-som e do carro doido Fica com força por cima do meu garoto Fica, 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 fica por cima do meu garoto Faz eu de pula, pula e senta até acabar o fogo Fica com força por cima do meu garoto Fica com força por cima do meu garoto Já gravando aquele setzão, hein? Vai, 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 vai Vai, 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 vai E o bagulho no hora? Alange desce Família GDS daqui do lado Tick tock, bora Sentimento Aqui o prazer é certo Sega, mas eu só lamento Aqui o prazer é certo Sega, mas eu só lamento É só uma botada na novinha Tu me abandona, não te falo naovinha Bora, vem registrar tudo, mano Já já tem chavada, moço Tu sempre adorou um pancadão Te trouxe na base certa que não entra vacilão Ela não entrega o coração Bora meu marketing Que é mano maloca Filipinho, Filipinho, Filipinho Malvadão Bora, mano, bora Tu sempre adorou um pancadão Te trouxe na base certa que não entra vacilão Indoida tudo, bora Ela não entrega o coração Pra qualquer mano maloca Que se acha Tu já parou Tu já parou Pra pensar que é automático Quatro, quentes Outra balança E você não consegue mais parar Outra balança E você não consegue Pega do inferno A truna Quatro, quatro, quatro Quatro, quatro, quatro Quatro, quatro, quatro Quatro, quatro, quatro Sobra cinco Mamãe E os amigos Mamãe E os amigos Mamãe E os amigos Grito o nome do cordão LG, LG Que pode ter um bucetão LG, LG Esse é o pique do Piel Ei, eu te pego a bolada Pai, quer deixar de fingir Não fala pra mim Evita de ator Bora Entra na nave Eu arranho minhas costas Eu passei cá minha tropa Eu tenho um suporte Com você com vara Fala pra mim Fala pra mim Fala pra mim Balma Bá Bá Putaria rola Convoca as meninas pra sentar na piroca Convoca as meninas pra sentar na piroca Bora! Pega esse bicho e me deixa em paz Novinha safadinha, hoje eu vou falar pra tu Eu quero é tu Novinha safadinha, hoje eu vou falar pra tu Quero ver Então levanta a mão pro alto Geral que tá bebado E fogou no parquinho Mandela virou puteira, então fogou no parquinho Uma sentada daquela nervosa E faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta Que eu sei que tu gosta Essa é a hora Diferente Não sei o que aconteceu entre a gente Você deu uma foda sensacional O mais aí Cadê aquele cara que pegou a fuga da mulher Eu venho pra cá pro esquina show Ele falou assim ó Assim ó Assim É burra na dona de casa Vou atrás da puta Eu quero cachorrada Que hoje é dia de balada O médico tá de graça E aí É te adonar de casa E o bagulho doido é bom No bico é malvado Um dia pra atravessar Do sexta-feira É mais que certo Eu brotar no embaixador Uma e meia Eu dou as horas Vai sober a Equipe massa tá completinha Vai formar o bololô O Bet comete bala Mete bala Pode comete bala Os caçadores do xerifão também tão comigo Tá todo mundo Pode comete bala Pode comete bala Pete bala Pete bala Bora Jones O chegador tá ali comigo Não tá com pressão Não tá com pressão Não tá com pressão Não tá com pressão Esquece Toma vá Toma vá Toma vá Vai bebê Vai do carro Toma vá 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 Toma vá 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 Família sodré Vá 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 Jajá tem a chavada Esse hit É chico Naturalmente vai ficar Ozil 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 Ela estão vindo de longe Ela quer os pitbull Ela quer os lobobal Ozil 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 Ela está olhando o de longe, tá foder com o trem, é foder com r casa e é da tropa do mando É fder que tu fotka, tropa do mando É fder que tu fotka, tropa do mando É foder com o Lorim e é da tropa que tu mantém É fder com o Maurício e ele é da tropa do mando É fder que tu fotka, tropa do mando É fder que o Mano diz que é da tropa do mando Eles que abbeam no canto, pode me susto comigo E o bagulho doido, mano, isso aqui é carro doido É que hoje vai ter festinha aqui dentro do meu barraco Vou te arrastar pro ver, conversa Bora, meu marketing não me abandona Não acredito não que tu deixou pra lá Olha, já sabe, segunda-feira Nota oficial, textão no Facebook e tudo Então te prepara Guarda o rancor Vai doidando, bora Na brisa E aí? Família Sodré aqui do ladinho, bora E vê se pode E vê se pode E doida tudo, mano, bora E vê se pode Já já tem aula do mix e o bagulho fica frenético E eu me encontrando camarada E está na copia E eu me olhei E eu me olhei E eu me olhei Caqueada 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 Olha os perversos da bachada Não está aqui comigo Esses caras estão todo final de semana com a gente Pelo amor de Deus E doida tudo Olha o gravizão do R-son do carro do E doida tudo, mano, bora Equipe massa Original O tá todo mundo Tá comigo Alan GDS Família GDS E aí? Tudo ok? Preparem-se para o espetáculo Desguiado Chevette Pressão O carro doido Do Icoi Aqui o rock É doido Peraí Peraí Tu quer? Já! É na onda do birimbau Que ela vai no pau E é na onda do birimbau Que ela vai no pau Já já tem a chavada Ela vai no pau Ela vai no pau Bota, 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 caraca, onde quiser Bota, 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 caraca, onde quiser Tô fumando um chá Tô fumando um chá Com a seda preta Pra ver se eu esqueço aquele seu chá de buzé Tô fumando um chá Com a seda preta E doida tudo Esqueço aquele... Bora, bora! Tento com o amor Porque sem amor as outras Tem doze, não tem doze, não tem doze Tento com o amor Porque sem amor as outras Tem doze, não tem doze, não tem doze Já já o domingo Tento com o amor E doida tudo E separei porra E cacinhada e toma, toma cacinhada E cacinhada E pra lá, e pra cá E pra lá, e pra cá Bora! Vai dançando Dança, dança, dança Dança, dança, dança Dança, dança, dança Vai, pega o telefone Abre o TikTok A moça tá recolgada Que hoje tu pode Trava na, trava na beleza Um debaixa Vai debaixa, debaixa 1, 2, 3, 1, 2, 3 Não para Trava na beleza E vai debaixa Debaixa E o bagulho em doida Se pôr macrinha eu me amarro O naqueles piquem É, toma! Sobe e desce Sobe e desce Sobe e sobe e bora Sobe e desce Sobe e desce Desce e sobe e sobe Não sei do bar Desce fã Não sei do bar Não sei do bar Não sei do bar Não sei do bar Toma Família GDS Bora São os quatro caras que a bandida se amarra São os quatro que a bandida se amarra Jogador, empresário Artista E quem? E o dono da quebrada E o dono da quebrada E o dono da quebrada Então deixa ela Deixa ela Para de cuidar Da porra da vida Deixa ela vir com o DJ Guga Pra poder dar a xereca 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 Vários viés Votaram 10 milhões Votaram 10 milhões Votaram Sabe por quê? Porque Ela só dá pra pata Ela só dá pra pata Ela só dá pra pata Pelo amor de Deus É um ventilador aqui Vai doidando Vai doidando Puxa a pressão Puxa a pressão Pula vem Tá apaixonado Tá apaixonado Tá apaixonado Já Li o bagulho, dona Pressão Aparar Baré É o melhor lugar Pra tu esquecer Tua irmulé E é o melhor lugar Pra tu esquecer Tua irmulé Aparar É o melhor lugar Pra tu esquecer Aproveita e joga ela na maré Bora Quer esquecer sua ex-mulher Joga na maré Joga na maré Vem pro Cabaré Quer esquecer sua ex-mulher Vem pro Cabaré Vem pro Cabaré Vem pro Cabaré Vem pro Cabaré Aqui é assim Só tem mulher gostosa Eu rendo todas as duas Toma 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 Vai Eu não preciso de ninguém Pra fazer merda comigo Eu não preciso de ninguém O Giovanni Dias Merda comigo Só ele Eu sozinho boto minha vida em perigo Eu sozinho boto minha vida em perigo Eu sozinho boto minha vida em perigo Sem um real no bolso No dia de pagar Eu vou lá e pego de novo Ae Tadinho da Jota Ou ele me ama ou ele me mata Mas acho que ele me ama Porque eu também amo ele Vai doidando tudo Bora 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 Fábio Cuidado ele pode tá do seu lado Cuidado ele pode tá do seu lado Quem tem amigo corno Dá nele um abraço Ele é corno Mas é meu amigão Ele é corno Mas é meu amigão Com chifre desse tamanho Nem passa no portão Finge que não sabe Que nem tá nem ligando Finge que não sabe Fala pra mexe na showbora De quem que eu tô falando Manso De quem que eu tô falando É É do cu do manso De quem que eu tô falando E boi 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 da cara preta Pega esse menino Que só comeu a você De uma sininho 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 Do nada o bagulho é endoida Ó Everybody's going to the party Have a good time Vem doida Vem doida Vem doida Vem doida Vem doida Vem doida Felipinho O meu top mate Hoje a gente vai pegar uma falta Só pela tua graça O Felipinho baila aí baila Baila E o bagulho não Vem doida Tu e eu La plaga La arena O mar É o mundo O sol O corpo Todo o teu corpo Presente E baila Waterman O sai do chão! Não vai endoidar tudo, no chino a chuva O Andrei, equipe massa E o bagulho em dois Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vai virando rave aqui no Chino Show E o pressão detona muito o som E doida, bora! Já já tem Aldo Mix E o bagulho fica doido Bora, Patrick O Patrick do Scott tá aqui comigo Vou só aquecer Já já tem... Ela tá bem velho! Vai doidando! Ela fala Que a minha vida é putaria E eu não vou mudar por nada Ela fala Que a minha vida é putaria E eu não vou mudar por nada Ela fala Que a minha vida é putaria E eu não vou mudar por nada Porra nenhuma, tu tava na repulhar Eu fiquei cansada do serviço, querendo me envolver Eu peço a casa e fazer você Leia a gente, eu sou joia Uma moral, baby, bora! Porra nenhuma, tu tava na repulhar Porra nenhuma, tu tava na repulhar Porra nenhuma, tu tava na repulhar Vai doidando, bora! Porra nenhuma, tu tava na repulhar Eu tava dentro! Caramba, Patrick, bora pra lutar Ela fala Que eu não preste, que eu gosto da cachorra Que a minha vida é putaria E eu não vou mudar por nada Ela fala Que eu não preste, que eu gosto da cachorra Que a minha vida é putaria E eu não, eu não Parei, meu! Parei, doutor das primas! Alô, Magério Esportes! Bora, bora! Vambora, bora que hoje é dia Eu vou lançar a brava Chama as amiguinha que gostar da cachorrada Vambora que hoje é dia Vou lançar a brava Chama as amiguinha que gostar da cachorrada Vai doidando tudo, bora! E cachorrada Seqüência de botar dona narabada Essa malvada Seqüência de botar dona narabada Essa malvada Pra que é sacadão Pra que é sacadão Pra que é sacadão Lada vai ser pá, pá, pá Vai! Para essa malvada Ela só quer sacadão Seja a dinheira bolada Vai ser pá, pá, pá Para essa malvada É mais uma do GG, carai! E tá falando mal Vai doidando tudo E não vai mais voltar Um Deguinho pro bolo Grupo com as amigas Vai doidando Deguinho, bora! E de fama Eu mais tenho sal Jatel do B.I. Todas nossas conversas Audios que te entrega Os audios que te entrega Vai, bebê! E aí? 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 Beijo do B.I. E aí? E aí? E aí? E aí? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto